Música Nessa edição do Jornal da Univates, ações religiosas marcam a sexta-feira santo e o ageado. Falta o mês para entregar a declaração do imposto de renda e ainda há quatro dias de operação viagem segura. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Boa tarde. Cumprindo orientação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e dando continuidade ao trabalho de recuperação de créditos, a Prefeitura de Lajeado intensificou a cobrança administrativa para posterior envia protestos contribuintes e empresas inscritas na dívida ativa municipal. O cadastro é formado por contribuintes que têm algum tipo de dívida com o município, referente a anos anteriores, e que não negociaram o débito. Nos primeiros três meses do ano, foram enviadas 1.997 notificações de débito de IPTU e 606 notificações de débito de ISS. Os débitos não quitados no prazo vão ser enviados a protesto a partir de abril e que consiste em duas etapas, cobrança administrativa e protesto via tabelionato. Para alguns, hoje é o feriado que antecede a Páscoa. Para outros, o fim da quaresma. Mas mais do que isso, a Sexta-feira Santa é uma data marcante para os cristãos. É o momento de relembrar a morte de Jesus Cristo. Em Lajeado, a Sexta-feira Santa começou assim. Silêncio, oração e reflexão. Às oito horas da manhã, os fiéis já se acomodavam na paróquia Santo Inácio de Loyola para a primeira adoração do dia. O dia do grande retiro, assim como nós precisamos de momentos para a reflexão sobre o nosso viver, perguntas como foi a quaresma, assim como nós precisamos urgentemente da Páscoa, da ressurreição, para ressurgir novas vidas, nós precisamos de um dia em que nós, nesse silêncio, nesse recolhimento, precisamos morrer. Morrer para nossos pecados, para nossos egoísmos e assim estarmos intimamente unidos a Deus. Então, hoje, este é um dia de profundo silêncio, de recolhimento, não que a igreja seja o único lugar. Você pode, todos nós podemos, fazer esse recolhimento, essa adoração, em nosso quarto, em casa, ou diante da natureza. Diversas ações ao longo do dia devem marcar a Sexta-feira Santa. Às 15 horas da tarde, aquela hora tradicional, nós vamos celebrar a paixão, a morte do Senhor. E após a celebração da paixão, nós vamos percorrer a nossa cidade, aqui ao redor da praça, fazendo a procissão do Senhor morto. E retornando à igreja, vai acontecer o beijo ao Senhor, por aquele que por nós morreu e continua vivo conosco. Então, é o nosso beijo de adesão ao seu projeto e também de gratidão pelo seu sacrifício na cruz. E depois, às 19 horas, nós vamos nos reunir na gruta do Parque do Engenho, onde nós vamos fazer uma procissão luminosa. Às 8 horas da noite, no ginásio da paróquia, o grupo Vida e Luz se apresenta com a peça teatral Via Sacra. A encenação conta com 45 integrantes e dura cerca de uma hora e meia. A ideia é relembrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Evangelizar pelo teatro. E tantas pessoas que, de repente, não vão estar na igreja, não vão ler da Bíblia, mas podem ver ao vivo uma encenação que retrata com muita fidelidade os acontecimentos da Via Sacra. Por isso é chamada de a encenação da Via Sacra. É o caminho sagrado de Jesus a começar desde Domingo de Ramos, né? E começa a encenação, sempre trazendo o tema da campanha da fraternidade, desse ano também, que é a superação da violência. E, a partir disso, passa toda a Via Sacra e culmina com a ressurreição do Senhor. Então, é um jeito diferente de evangelizar. Evangelizar pela encenação, pelo teatro. O Ministério do Turismo lançou, nesta semana, o Plano Nacional do Turismo, que elenca um conjunto de metas para o setor nos próximos quatro anos. Entre os objetivos a serem alcançados até 2022, está a criação de 2 milhões de postos de trabalho no segmento, que somente no ano passado foi responsável por 8,5% do PIB. O governo também pretende triplicar a receita do turismo no período e quase dobrar o número de pessoas que viajam dentro do país e os de estrangeiros que visitam o Brasil. O sistema de coleta seletiva de lajeado vai começar a ser feito pela manhã em todos os bairros da cidade. A mudança passa a vigorar na segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã. Os dias de recolhimento em cada bairro seguem os mesmos. As duas exceções são os bairros Campestre e Santo André, que passam a ter o recolhimento do lixo seletivo nas quartas-feiras, também a partir das 7h30 da manhã. E a seguir, quem não declarar o imposto de renda pode levar multa. Nós já voltamos. Pela terceira vez, a economista e doutora em desenvolvimento regional, Cinti Agostini, foi eleita presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquarico, a DEVAT. A escolha da diretoria para o bienio 2018-2020 foi ontem de tarde no prédio 16 da Univates. O grupo liderado por Cinti era o único inscrito, tendo o prefeito de lajeado Marcelo Calmo como vice-presidente. Além da eleição, na Assembleia da Entidade, foram tratados assuntos como a prestação de contas da gestão 2016-2018 e a definição das pautas regionais para a eleição deste ano. A taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre terminado em março deste ano, atingindo 12,6%. O país passa a ter 13,1 milhões de desempregados, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. Segundo o IBGE, em números absolutos, o resultado representa cerca de 550 mil pessoas em busca de emprego, entre um trimestre e outro. O prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda vai até 30 de abril. Quem não cumprir a data está sujeito a multa de 1% por mês, limitado a 20%, sendo o mínimo de R$ 165,74, pelo atraso na entrega da Declaração 2018. Quem tem mais detalhes é o repórter Thiago Vittelder. Olá, Thiago. Olá, Juliana. Exatamente isso. Desde o dia 1º de março até o dia 30 de abril é o período para se fazer a declaração do Imposto de Renda, para se enviar a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal. E por isso, a gente vai conversar agora com um professor do curso de Ciências Contábeis da Univates, Ari Kinzel. Ari, muito bom te receber no Jornal da Univates. Comece te perguntando, quem precisa fazer a declaração do Imposto de Renda? Bom, a obrigação de entrega do Imposto de Renda está vinculada a alguns itens como rendimentos tributados no valor de R$ 28.559,70, rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00, atividade jural que tem em torno de R$ 142.000,00 de receita e quem tenha bens com valor de custo acima de R$ 300.000,00. Essas são os principais indicadores que você deve fazer a declaração de renda. E qual a importância de fazer esse processo? Bom, o Imposto de Renda, de certa forma, é um imposto justo, porque paga o Imposto de Renda quem teve renda durante o ano. Ele não é tão pesado quanto os outros impostos que caem sobre os produtos que a pessoa tem. Então, também é uma atitude cidadã de fazer a declaração certinha. E para isso, é importante que durante o ano vá se preparando cada documento que tem de despesas médicas, de valores ou itens que vão compor a sua declaração, já ir guardando, reservando, para quando chega nessa época não ter que correr muito atrás para recolher. A gente sabe que esse hoje é um sistema totalmente automatizado. Ele é feito por um programa da Receita Federal. Basicamente, como é que se faz esse processo? Quais os documentos necessários? Bem, tem o programa diretamente, que você pode fazer no site da Receita, através do tablet hoje também, e o programa mais tradicional, que você baixa no computador, vai trabalhando e, quando estiver pronto, envia esse documento. As pessoas podem utilizar o programa e, às vezes, têm dúvida com relação à escolha do simplificado ou completo. O programa vai te dar as informações. Você não precisa se preocupar, é só verificar no final qual das duas é mais vantajosa para você. Outra questão que as pessoas pensam, se eu faço Imposto de Renda, eu tenho que pagar imposto? Não. Você já pode ter imposto retido o suficiente até ter restituição, no caso de ter esses rendimentos a que estão sujeitos a fazer a declaração. Por fim, professor, quais as consequências para quem deixar de fazer, deixar de entregar a declaração do Imposto de Renda? Bom, o primeiro item é se você passou do dia 30 de abril, já tem uma multa de R$ 165,74, no mínimo, esse valor. E, além disso, eventualmente, pode trancar o seu CPF, quem é aposentado e tal, pode trancar a sua aposentadoria. É importante os aposentados, que têm duas fontes de renda, às vezes, aposentado pelo Estado e pela Previdência Social, verificar porque tem alguns limites ali de isenção que só pode ser aproveitado uma vez os que têm mais de 65 anos. Então, digamos assim, quem está com muita dificuldade, tem dúvida, é importante procurar um contador nessa hora para auxiliar na sua declaração. Ok, obrigado, professor. Então, para essa edição, a Receita Federal espera receber cerca de 28 milhões e 800 mil declarações. A gente volta para o Jornal Tonivates, nas imagens de Elivelto Marques e o Thiago Vittelder. Obrigada, Thiago. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol pode aparecer e as temperaturas para a Sexta-feira Santa devem chegar aos 29 graus. Porém, conforme instabilidades avançam sobre o Estado, a nebulosidade se intensifica e as condições ficam favoráveis para as chuvas irregulares na região. Amanhã, instabilidades seguem atuando sobre o território gaúcho. Por isso, muitas nuvens vão cobrir o vale e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. Veja as temperaturas para amanhã. A décima segunda edição do tradicional mutirão de limpeza do Rio Taquarita, está com data marcada para atividade em lajeado. O Vivo Taquarie Vivo vai ser dia 7 de abril. Entre 7h30 e 15h para o meio-dia, o Porto dos Bruder vai ser o ponto de encontro dos voluntários para coletar lixo e resíduos nas margens e dentro do Rio Taquarie. A ação acontece simultaneamente nos municípios de Estrela, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires. De 28 a 30 de maio, o 2º Seminário Internacional Migrações e Direitos Humanos promove na Univates uma reflexão a partir de diferentes áreas do conhecimento. Vão ser abordadas questões como gênero, identidade, relações de trabalho e saúde das populações migrantes, bem como as políticas públicas que atingem as populações vulneráveis. O evento é aberto à comunidade. Mais informações podem ser obtidas no site univates.br barra eventos. Uma nova exposição está disponível na Univates. É a Colonizações do Rio Taquarie, disponível no Museu de Ciências da Univates até 13 de julho. As visitações podem ser agendadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã, da 1h30 até as 5h30 da tarde. E no terceiro turno, das 6h30 até as 9h30 da noite. Professores interessados também podem consultar a disponibilidade de realizações de oficinas. E a seguir, PRF faz ação de Páscoa. Dez equipes vão disputar a terceira etapa Encantado de Futebol Feminino, que acontece entre os dias 6 e 8 de abril no Estádio das Cabriúvas em Encantado. O evento deve reunir nomes do futebol feminino, como a presença de jogadoras da Seleção Brasileira, de base e adulta. Técnicos e olheiros de grandes clubes do país e da Seleção Brasileira também vão estar presentes. O ingresso é um quilo de alimento não perecível ou produto de higiene pessoal ou doméstica, que será entregue a entidades do município. Pelo menos 2.500 crianças são esperadas no dia 5 de abril para o piquenique de Páscoa no Parque 2018. A sexta edição vai ser no Parque Princesa do Vale para alunos de todas as redes de ensino de estrela. Oficinas, brinquedos infláveis, esportes e chegada do coelhinho são algumas das atividades. O evento começa às 7h30 da manhã e segue até às 5h da tarde. Em caso de chuva, a programação será transferida para o dia 10 de abril. A Páscoa Encantada se estende até domingo em Colinas. Mais de 3.500 crianças de escolas da região já passaram pelo município. Hoje e amanhã, às 2h às 6h da tarde, vai ter a caça, um ninho e trenzinho na Praça dos Pássaros. Vão ser disponibilizados brinquedos infláveis e a chegada do coelho para animar as crianças. Nos últimos 11 anos, o Rio Grande do Sul teve, em média, uma morte a cada 3h28 nos feriados de Páscoa. Data festiva preocupa por ser a quarta com mais mortes nas vias gaúchas. A média de óbito por dia de feriado é 6,9, ficando atrás apenas do dia das mães, dos pais e do dia do trabalho. A operação Viagem Segura de Páscoa começou nesta madrugada e vai até a meia-noite de domingo. Quatro dias de fiscalizações e combate a acidentes. Para nós, enquanto quarta delegacia, é o feriado de maior movimento. A BR-386, por ligar a região metropolitana a toda a região noroeste do estado, tem momentos que ela chega a trancar. De tanto movimento, o pessoal usa bastante para a questão de deslocamento para o interior. Então, nós aqui trabalhamos com o reforço total. Todo o pessoal que a gente consegue fazer com que eles venham a trabalhar no início do feriado e final de feriado, eles vão ser envolvidos na operação. Quem vai pegar a estrada precisa estar atento a alguns cuidados. A gente começa já pedindo a orientação para o pessoal tomar os cuidados do veículo, verificar as condições do seu veículo para não ser pego de surpresa no meio da viagem e jogar por terra toda a preparação da viagem. Depois, a gente pede os cuidados especiais de manter a distância do veículo da frente, visto formarem-se filas ao longo de toda a rodovia. Então, mantenha a distância do veículo da frente, mantenha o controle sobre a velocidade que você está desenvolvendo, as condições da pista. Às vezes, a gente pode se deparar com uma situação de um buraco na rodovia, que não é incomum. Infelizmente, aí a gente tem que ser bem realista. Então, a gente pede esses cuidados básicos. O uso do cinto de segurança das pessoas, as crianças colocadas no seu devido dispositivo de retenção, seja cadeirinha ou bercinho, ou até mesmo aquele assento de elevação. Nem precisamos, acho que, falar a questão do álcool, né? Ele não pode viajar junto, ele tem que ficar em casa, ou depois que chega no local lá, aí sim. Em números de acidentes com mortes, o período de Páscoa é o quarto mais violento nas rodovias federais. Ele só fica atrás do feriado dia das mães, dia dos pais e o dia do trabalho. Então, ele é preocupante. Para nós, quarta delegacia, já nos dois últimos anos, a gente não teve nenhum acidente que teve resultado como morte. Isso nos deixa felizes, mas a gente também sabe da responsabilidade de tentar manter esses números positivos. Então, a gente vai ter todo o cuidado, vamos empenhar todo o efetivo, os nossos recursos, que eles a cada ano são menores, infelizmente, mas a gente vai investir todos esses recursos nesse feriado aí, para a gente continuar esses números positivos aí. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias às seis e meia da noite, na segunda edição do Jornal da Univates. Obrigada pela sua companhia e um bom feriado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto